Arthur Maracaba Tieta aí ó, no município barrigudo do luar, eita Arthur, vai pegar ela Arthur, corre Arthur, corre Arthur, corre Arthur, corre Arthur, é o Arthur Maracaba Tieta, no município barrigudo, vai tá quente Arthur, pega ela Arthur, corre atrás dela Arthur, é a Caba Tieta, pegou, eita, é a Tieta, é show papai, tamo junto e misturado, cuida Arthur, a Tieta tá aqui dentro, a Tieta, corre, corre, pega a Tieta, entra lá, tá aqui dentro, aqui dentro, corre, entra aqui dentro, aqui Arthur, entra, entra pra pegar a Tieta, entra, cuida, entra, tá aqui ó, entra, tá ali a Tieta, tá ali ó, Tietinha ali ó, entra lá pra tu rir, lá está, tá aí a Tieta, é show papai